Eu peço a você pra me deixar aqui em paz Eu peço a você, não me procure nunca mais Você não está mais em meu caminho Você não deu valor ao meu carinho Eu não posso mais alimentar sua ilusão Procure outro alguém que compreenda seu coração Eu peço a você e peço pelo amor de Deus Me deixa viver o pouco que resta dos dias meus Você não está mais em meu caminho Você não deu valor ao meu carinho Eu não posso mais alimentar sua ilusão Procure outro alguém que compreenda seu coração Eu peço a você e peço pelo amor de Deus Me deixa viver o pouco que resta dos dias meus Eu peço a você e peço a você e peço a você e peço a você